Poema do Cristão Porque o sangue do Cristo jorou sobre os meus olhos A minha visão é universal E tem dimensões que ninguém sabe E tendo a luz eterna nos ombros e nos olhos Sou o maior mágico Ressuscito na boca dos tigres Sou palhaço Sou alfa e ômega Sou peixe Sou cordeiro Comedor de gafanhotos Sou ridículo Sou tentado e perdoado Sou burríssimo Como São Cristóvão E sapientíssimo como Santo Tomás E sou louco Louco Enteiramente louco Para sempre, para sempre Louco Para todos os séculos Louco de Deus Louco de Deus Amém Louco de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jorge de Lima nasceu em União dos Palmares, Alagoas, em 1893. Filho de comerciante e senhor de engenho. Ao contrário de seus irmãos, foi um menino introvertido e asmático. Preferia ficar em casa ouvindo das velhas tias as histórias sempre cheias de assombrações que povoavam a região. De sua janela, podia ver ao longe, cercada de canaviais, a Serra da Barriga, onde Zumbi fundou o quilombo dos Palmares. As lendas que corriam sobre a República dos Negros sempre fascinaram o menino. Aos oito anos, visita a serra pela primeira vez. O rio Mundau, a Serra dos Macacos, a planície do Jatobá, os campos verdes da terra lavada, os banguês e os trilhos da Great Western, de tal modo deslumbraram, que mais tarde iria dizer que ao escrever os poemas da fase nordestina, as imagens dessa visita sempre lhe voltaram. Ainda meninos, íamos com febre comer juntos o barro dessa encosta. Será talvez por isso que o homem goze ser a seu modo tão visionário e ébrio. Ainda meninos, íamos com febre comer juntos. A mamãe cochila, o papai cabeceia, o relógio badala e vem descendo uma noite encantada da lâmpada que expira lentamente na parede da sala. O menino pôs a testa e sonha dentro da noite quieta da lâmpada apagada com o mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Aos 17 anos, publica o soneto O Acendedor de Lampiões, enorme sucesso recitado pelo Brasil inteiro. Logo recebe o título de príncipe dos poetas alagoanos. Nessa primeira fase, sua dicção poética é parnasiana. Já médico formado se estabelece em Maceió, onde se casa e tem dois filhos. Um pouco mais tarde, irá chocar a província ao tentar o verso livre de inspiração modernista. E dentro de mim voltou o sertão, o sertão, o sertão. Pois, Montpeti, no meu país as polícias passaram e Lampião ficou. Os governadores passaram, os congressos, os chefes políticos, os exércitos, as repúblicas, as revoluções, os grandes generais passaram e Lampião ficou. A nova poesia brasileira passou e Lampião ficou iluminando tudo. É preciso ver. Lampião é eterno e é preciso crer na opinião da Europa. Lampião tira dos ricos para dar aos pobres. É preciso crer nas orações fortes. É preciso crer em Lampião. Lampião, Montpeti Proust, sai do teu salão. Vem ver o meu luar. Não há no mundo luar como este do sertão. Há a paisagem da linha, uma casinha branca, uma cabocla janela, um pedaço de mata, um pedaço de mata, as montanhas, o rio e as manhãs. E os crepúsculos e o meu trenzinho romântico indo devagarinho para que o poeta provinciano visse o cair da tarde e visse a paisagem passando. O trem arranca, o maquinista baixou a alavanca a quatro pontos, desce um luar em Utinga, Satuba, Fernão Velho. A cobra espelha o luar e o trem foge, pula nas pontes, apita, escorrega nos trilhos. Lagoa do Norte, a cobra vai beber água, Fernão Velho, Bebedouro, Maceió. Great Western of Brazil Railway, feita de encomenda para o Nordeste. Minha primeira viagem deslumbrada. Ferrugem, fumaça. Meus brinquedos, pó. Fativão. Mãe, fumaça. A CIDADE NO BRASIL No Rio de Janeiro, o poeta instalou seu consultório médico na Cinelândia. Em pouco tempo, o consultório passou a ser conhecido local de reunião de artistas intelectuais. O consultório tinha duas salas. Havia quadros e os armários com os instrumentos cirúrgicos. E lá vinha ele, segurando sempre na mão direita uma injeção. E se o cheio se distraísse, ele chegava e castigava a injeção que estava ali. Ele, em uma ocasião, deu de fazer outras experiências, ficou interessado em tratamento hipnótico. Então, impunha os sujeitos para dormir em pé, um pêndulo assim. E ao lado disso aí, havia uma enorme luneta. O poeta, a luneta, em vez de estar aplicada para o céu, porque ele dizia que era para olhar as estrelas, estava quase sempre voltada para os edifícios, para olhar outras. O papai era quieto e reservado, porque a vida dele normal era assim, consultório, ele acordava às quatro da manhã, ele tinha uma barba serradíssima, ele levava horas fazendo barba, a barba dele era serradíssima e dura. Então, o cerimonial que nós chamávamos de fazer a barba do papai era uma coisa impressionante, porque ele acordava às quatro horas e começava a fazer a barba. Então, ele passava álcool, ele passava o creme, aí ele esperava o creme fazer efeito. Agora, enquanto ele esperava o creme fazer efeito, ele tinha um cavalete no banheiro, e ele ficava, então, pintando, né, enquanto amolecia a barba, ele pintava. Então, ele levava praticamente uma hora para fazer a barba, porque ele aí esquecia que ele estava esperando amolecer a barba. Me recordo bem que papai, ao chegar em casa, costumava beijar a todos e, então, se recolhia ao gabinete de trabalho, aguardando a hora do jantar. Era meio fechado, mas tinha ocasiões também que ele não era fechado, né, ele era, variava. Quer dizer, ele dormia de olho aberto, tá entendendo? O que que ele chamava dormir, eu não sei, até hoje eu não sei. Devia, ele devia estar lá no rumo dele, sabe como é? Então, continuava a escrever durante o jantar ou a ler um livro e, às vezes, participava da conversa. E ele, não. Ele gostava de ir para a rir, não? Agora, negócio de romances e coisas assim, dramas e tudo mais, não era com ele, não. Outra coisa que era um hábito quase que sagrado. Todo domingo ia à missa no Mosteiro de São Bento. Nunca, ele nunca abriu a boca. Nunca, mas sabe o que é nunca? Ele disse nada, absolutamente nada. Entre os amigos que frequentavam assiduamente o consultório de poesia, estava Murilo Mendes, personalidade marcante na vida e na obra de Jorge de Lima. Com ele, forma na vanguarda católica da conhecida revolução espiritual modernista. Sob o lema, restauremos a poesia em Cristo, escreve com Murilo, tempo e eternidade. Com o aparecimento de a túnica em construção, sutil, Miracelli e o livro de sonetos, encontramos o poeta já em voo aberto na direção de Invenção de Orfeu, sua obra maior. Algumas vezes, ele, então, conversava sobre a cor. Invenção de Orfeu foi uma das coisas sobre quem ele conversou. E que ele disse, eu me lembro muito bem que nós estávamos assim, na mesa, eu servindo jantar para ele, e ele disse, eu estou escrevendo um poema que eu não sei nem como vai acabar, porque eu sei que vai ser longuíssimo, e que vai ser todas as minhas entranhas. Para a unidade deste poema, ele vai durante a febre. Ele se mescla e se amealha, e por vezes se devassa. Não lhe peças nenhum lema, que sua mágoa é engolida, e a vida vai desconexa, completando o que é teoria. Andai-me, saibro, argamassa, façanha heróica, impudências, covardias, sim que as tive, tive-as, terei, terei tido, palavras quase poluídas, e uns sobrossos, e uns regressos, e coisas como lembranças, ou como aléns, ou aquéns, e pai que me sucedeu, nas guerras que me queimaram, os sonhos, entre as insônias, infâncias em pleno escuro, viagens de cima a baixo, unindo as coisas, reunindo, aliás, metamorfoseando-as, seus sovacos, suas testas, seus horizontes, seus suores, mas eis purezas, senhores. Aplausos Em fins de 1951, Jorge de Lima entrega a Murilo Mendes os originais de invenção. Jorge me entregou a seis meses os originais de um volumoso livro de poesia. O grande texto, duplamente grande, deixou-me surpreso. Desesperava-me de não poder agarrar o monstro com as armas da intuição, da sensibilidade crítica, da lucidez, e da estreita afinidade que me liga ao companheiro de selva escura. A coribante ilógico, aliás, lógico, linguagem transparente, angústia, a face, flexíveis olhos, membros palavreando, desarticulação, libertação. Oh, contingência, desarticular, dançar, parecer livre exteriormente, e ser-se mudo, e ser-se bailarino. Nós bailarinos, todos uns funâmbulos, todos uns fulanos. Então, dancei-me. Disperso-me no caos. Serei eu mesmo, essa mão decepada em guarda-chuva, aquele pincenê, aquele prato, aquele outro retrato devolvido. Toda obra de Jorge de Lima se reveste de um acentuado caráter teatral. O aspecto monumental desta obra resulta da explosão de um temperamento destinado a representar múltiplos papéis e enjaulado dentro das quatro paredes de um consultório. Vipi, pepascadi, laudest, imolent, tristi, anii, anius, rei, demico, fes, Christus, inocens, patri, reconcilia, mit, begatores. Na epopeia triunfal que a literatura conquistou, em síntese de um sonho que um poeta tão risonho assim se consagrou. Oh, essa é a nega do louco. Uma obra fascinante que um poeta tão brilhante o povo adiverou. Oh, que nega é essa? Essa é a nega do louco. Os concertos proféticos existem, existem climas altos, noites, portas, as arenas inúteis se gastaram, e a profundas folhagens respondidas aos pomos estendidos, é o tenaz, nas forças tristes não fatais a deuses, nas flores calcinadas mais os sulcos, proa mastil varando, verdes mares, proa mastil do poema, eis o poema. Música Música